Salve duelistas! E aí galera, beleza? E se o Cyberverso não tivesse sido destruído? E se ele ainda existisse e fosse um local onde você só pudesse duelar usando o deck Cybersi? Qual seria o metagame desse local? Vamos descobrir? Partindo do pressuposto de que nós estamos num mundo criado pelos Ignis e que nesse lugar só dá pra usar decks Cybersi Onde ficaria cada deck se nós fizéssemos uma tier list? Começando pelo deck Cybersi puro Por quê? Porque nós já jogamos com ele há algum tempo temos vários vídeos aqui no canal sobre ele então nós podemos falar com um pouco de propriedade sobre o mesmo Quais são as principais características do deck de Cybersi puro? Ele tem múltiplas invocações especiais para usar como matéria para monstros links Isso é positivo Faz múltiplos tipos de invocação Exide, fusão, ritual, sincro Faz campo defensivo Que no caso quando você invoca o sincro, a fusão ou o ritual qualquer um desses dois simultaneamente você impede que qualquer monstro seu seja escolhido como alvo de efeitos eles também não podem ser escolhidos como alvo de ataque e além disso eles também não são destruídos por efeito de carta É um campo defensivo bem interessante e ele possui bons finalizadores que é a fusão, por exemplo que pode ficar facilmente com mais de 10 mil de ataque para finalizar o jogo nós temos o sincro que retorna um para mão para poder atacar de novo isso é interessante o exide que ganha ataque dependendo da quantidade de setas link apontando para ele então tudo isso são opções para finalizar o jogo mas como nem tudo no Saibese é positivo ele também tem algumas coisas um pouco chatas que o impediriam de ser o metagame do mundo ciberso por quê? porque ele não possui negações ou seja, ele não interrompe o oponente ele se defende muito bem mas em compensação ele deixa o oponente jogar demais e mais cedo ou mais tarde termina passando por cima dele ele não possui recuperação ou seja, se quebrar o campo do Saibese acabou o duelo, ele não vai voltar para o jogo ele é muito sensível à interrupção uma Ashe em quase qualquer lugar ali onde encaixar uma Ashe já mata a maioria das principais jogadas do Saibese seja a bruxa buscando o ritual seja o menininho lá buscando o sincro aonde a Ashe se encaixar ali o Saibese ele é muito sensível a hand traps e por fim ele é um tanto quanto inconsistente por conta disso o local mais justo onde nós podemos deixar o nosso maravilhoso Saibese é no tier 3 que é o que nós vamos chamar de for fun Saibese puro é um deck for fun mesmo no mundo ciberso ele não daria conta de vencer os principais eventos e torneios partindo para falar do Salaman Gritch atual campeão mundial o melhor deck durante um determinado período do jogo o que é que nós temos para falar sobre o Salaman Gritch ele é extremamente consistente porque qualquer normal suma no deck faz o link 1 que começa as jogadas buscando o campo qualquer 2 monstros faz o link 2 que gera muita vantagem então existem diferentes caminhos para se chegar no mesmo lugar então isso é o que nós chamamos de consistência é claro que quando você abre com aquela mão perfeita com a gazela na mão e tudo mais o campo tende a terminar um pouco melhor mas assim com cartas alternativas do arquétipo é possível chegar mais ou menos no mesmo lugar o Salaman Gritch ele é um deck que tem recuperação infinita porque não importa quantas vezes você desfaça o campo dele e mande tudo para o Grave e no turno seguinte todos eles vão voltar do Grave porque o Salaman Gritch ele tem vários vários monstros no arquétipo que voltam para o campo de alguma forma você tem um Falco que retorna um pamão e entra no campo você tem um Jaguar que embaralha um deck e entra no campo você tem um Spine que simplesmente entra no campo se você controla um você tem a Fox que descarta um Cybert se tiver uma carta mágica armadilha que eu faço para cima ele entra então existem vários vários monstros do arquétipo que se invocam especialmente do cemitério então não importa se o campo for desfeito eles conseguem voltar e refazer o jogo às vezes com uma carta só você refaz o campo então o recovery do Salaman Gritch é muito bom ele gera interrupções ou seja ele consegue baixar uma Carter Trap que nega tudo ele consegue setar uma Trap que destrói de uma a três cartas do oponente no turno dele então essas interrupções dão um poder um volume de jogo muito grande para o Salaman Gritch principalmente se ele estiver sendo comparado somente com outros decks Saibess ele tem várias opções para finalizar o jogo ele tem a Violete Quimera para dar o TK ele tem o combo lá de Update Jammer com Transcode Talca ele tem as próprias cartas do arquétipo que dão um dano legal também a Will pode ir para o cemitério para invocar sei lá até três bichos em modo de defesa para virar matéria para fazer mais link e aí Riot Leo consegue zerar o ataque de um monstro do oponente Mirage Stallion quando é usado como matéria link para um Salaman Gritch retorna um para a mão ou seja ele tem as formas dele de limpar o campo para finalizar o jogo ele possui Alt para Spell Trap que é o próprio Riot Leo que quando entra embaralha uma carta da zona de mágica e armadilha do oponente de volta no deck e você usa a Reincarnation dele aí você já embaralha outra carta então você consegue meio que limpar o campo literalmente antes de entrar na fase de batalha de uma forma mais segura outra característica legal do Salaman Gritch é que ele requer muita skill do outro player para ele sofrer com Hand Trap ou seja é claro que o deck ele toma Hand Trap mas se o outro player for um pouco inexperiente e tacar uma Ashe na primeira carta que ativar o efeito eventualmente Salaman Gritch vai continuar jogando então o cara ele requer que o outro player pense um pouco ali dependendo de quantas cartas o cara tem na mão dependendo de qual carta o cara ativou primeiro então ele cobra que o oponente entenda como o deck funciona para poder encaixar Hand Trap no lugar certo não é igual o Saibese Puro que qualquer Hand Trap mata completamente o deck quando ele é interrompido ele não consegue mais jogar o Salaman Gritch ainda joga quando é interrompido não chega onde quer mas ainda consegue fazer alguma jogada assim se fosse para elencar algum defeito do Salaman Gritch seria o fato que ele é muito dependente do Grave mas tirando isso é um deck literalmente sem dúvida de todos os decks cibersos que existem ele certamente é um dos mais fortes se não o deck Saibese mais forte sem dúvida ele é um Tier 1 Salaman Gritch joga no meta do mundo ciberso vamos falar do Ignista que não teve suas cartas lançadas ainda fisicamente mas seus efeitos já foram anunciados tanto que nós já temos vídeo aqui no canal mostrando mais ou menos como é que o Ignista funciona e assim como nós não temos certeza se os efeitos vão ser mantidos e nós não vamos falar tanto sobre ele mas faremos algumas ponderações aqui sobre o Ignista ele faz muita invocação especial isso foi visto isso já pode ser conferido ele é extremamente consistente porque cada um dos membros do arquétipo gera algum tipo de vantagem tem um foolish tem um que traz de volta pra mão tem um que invoca do Grave tem um que manda pro cemitério então eles eles geram interações boas né o Ignista e ele tem vários métodos de invocação então ele consegue fazer sincrexia difusão link tudo isso no mesmo turno limpar o campo e finalizar o jogo é um deck muito muito forte com que nós todos temos altas expectativas nele certamente se comparado com outros decks cibersos ele também é um dos melhores e estaria ali disputando os eventos com o salamanguit lá no topo da nossa lista vamos falar agora de Stormrider ele também faz muita invocação especial isso é uma característica dos cibersos como um todo e diferente dos anteriores que nós citamos esse sim ele tem muita negação ele nega spell trap ele nega efeito de monstro é interessante mas o problema dele é que ele é muito situacional muito situacional mesmo ele precisa ser o segundo a jogar porque a maioria de suas cartas que se invocam especialmente depende do oponente controlar cartas mágicas armadilhas já setadas no campo então a maioria dos efeitos dele inclusive os efeitos de destruição de spell trap invocação especial etc depende da quantidade e se o oponente tem spell trap setada no campo se não tiver ele não faz nada então ele é obrigado a jogar segundo e mesmo assim essa condição de depender do oponente ter spell trap setada pra ele poder começar a jogar é meio deixa o deck na situação muito delicada o que nos leva a concluir que ele seria também mais um fofão ali em pé de igualdade com o nosso saibesse puro que não é nenhum arquétipo específico são as cartas genéricas do tipo cibesso então storm rider fofão vamos falar de gegolem esse deck é forte pelo menos a proposta dele é muito muito interessante gostaria de ter visto mais duelos com ele o gegolem ele tem uma forte presença de campo o link 3 e o link 4 além de terem ataques altos possuem efeitos absurdos que conseguem negar tudo no campo e trigam outros efeitos quando eles saem do campo então ele realmente pressiona bastante o oponente o problema do gegolem é que ele tem poucos membros e aí fica um tanto quanto difícil analisar o quão viável seria esse deck na vida real com as cartas que nós temos acesso e nós conhecemos não seria precipitado admitir que apesar de tudo ele ainda seria um deck fofão lá junto com o saibesse puro como storm rider eu acho que ele não chegaria a vencer os torneios aqui que aconteceriam na nossa ficção aqui do mundo cibesso o próximo que nós vamos tratar aqui é o armatus legio é o oposto do gegole esse aqui tem um absurdo de quantidade de membros são vários mesmo para variar ele faz muita invocação especial tem um bom controle de campo esse link 4 dele é um fireball melhorado é um fireball que se fosse lançado não seria banido porque o efeito dele faz exatamente a mesma coisa que o fireball dragon só que é uma vez enquanto ele está com a face para cima no campo ou seja ele não seria banido ele tem esse controle de campo ele consegue interromper o oponente ele consegue direcionar para qual monstro dele você vai poder atacar ele consegue negar esses ataques negar a destruição então ele consegue trancar o jogo de uma forma bem interessante e essa interação com o oponente que ele tem de conseguir ativar alguns efeitos no turno do oponente isso é muito legal então assim a princípio é um deck muito bom qual é o grande defeito do Armartus Legio é que ele tem uma ligação direta com a Judgment Arrows que é a carta spell que tem setas que apontam para cima é chato que ele tenha efeitos de monstro que busquem essa spell que ativa essa spell etc porque isso meio que inviabiliza ele ser lançado no card game físico porque não se cogita a possibilidade dessa spell vir a existir no card game então fica inviável lançar monstros que façam referência a uma carta que não pode ser lançada não tem condição de colocar magia link no card game físico é onde encaixar o Armartus se comparado com os outros bom ele é bom mas a meu ver ele não tem o volume de jogo que Salaman Grit e Ignister conseguem ter porque os outros eles são muito mais direcionados para coisas específicas que resultam em algo que vai realmente estabelecer um controle de campo eficiente ou conseguir fazer um OTK no caso do Armartus ele controla o campo mas eu não vejo ele como um potencial para dar conta dos outros que já foram citados então ele é aquele Hulk que surpreende topa aqui ali mas não na mesma proporção que os outros Armartus para mim ele seria um Tier 2 e o que dizer do Hydra Drive cara assim Hydra Drive se é que é assim que fala o nome dele ele também tem uma forte presença de campo por quê? porque ele possui uns Link 5 com ataques absurdos com efeitos mais absurdos ainda porque você tem um Link 5 de água que nega todos os efeitos você tem um Link 5 de fogo que destrói tudo então assim são efeitos bem loucos bem absurdos mesmo e ele é um anti-suporte natural para 4 atributos ele countera 4 atributos do jogo fogo água vento terra ele é um anti-suporte para esses 4 atributos ele teoricamente teria um matchup melhor do que a maioria dos outros decks Sibessus ele teria uma vantagem natural contra Salamangrist Marinces Amarthus Legions Stormrider G. Golem ou seja tudo que é baseado em um um único atributo um desses 4 atributos né Stormrider G. Golem Marinces e Salamangrist ele teria uma vantagem natural mas qual o problema desse deck o problema dele é que ele não tem monstros de main deck é um arquétipo Link possui efeitos situacionais porque dependem de qual atributo que tá do outro lado do campo pra que seus efeitos façam algum sentido ele tem efeitos que dependem da sorte porque se ele tiver jogando contra um deck de luz ou de trevas ele vai depender do rolar o dado pra conseguir ativar seus efeitos que envolvam os outros atributos que não sejam esses 4 citados e o pior de tudo é que ele tem efeitos inviáveis para um extra deck com 15 slots, por exemplo a quimera que é o link 5 ele tem um efeito, ele não faz nada a princípio, ele só é um bicho grande com uns 4 mil de ataque mais ou menos mas ele tem um efeito que ele consegue se substituir por outro link 5 de um atributo diferente então teoricamente você teria um link 5 pra cada atributo do jogo nós chegamos a ver no anime o link 5 do atributo água que é o que nega os efeitos, o link 5 a quimera de água que nega efeitos, a quimera de fogo que é a que destrói tudo nós não chegamos a ver as outras quimeras, mas só aí você tem um link 5 que pode se substituir por outros links 5 de outros atributos só aí você já estaria usando em 6 a 7 links só que pra você fazer esse link 5 você precisa de 5 monstros link de 5 atributos diferentes beleza, você tem que controlar 5 links de 5 atributos diferentes só pra usar como matéria pra fazer a quimera são aqueles link 1 lá cada um de um atributo aí beleza, você estava usando em 6 a 7 mais 5, você já está aí na casa dos 12 só que aí se você for parar pra pensar em todos os outros links do arquétipo link 2, link 3 e link 4 que ganham aqueles efeitos que eles possuem um atributo mas podem ganhar outros 2 atributos aí negam os efeitos de todos os monstros o mesmo atributo daquele monstro que no caso teria uns 4 atributos pra negar quase tudo não cabe, não cabe tanto link no extra deck então esse é um deck que possui efeitos inviáveis todos os efeitos teriam que ser refeitos pra fazer algum sentido dentro do card game físico então Hydra Drive é um deck que por si só os efeitos dele não fazem tanto sentido então ele está abaixo do Fofan é aquele deck que você teria por ter é um deck de colecionador mas definitivamente não é recomendável jogar com esse deck é, seguindo aqui avante The Scale o que dizer sobre esse deck ele é um tanto quanto original é, isso precisa ser dito não existem tantos decks com a proposta dele finalmente, o que é que esse deck faz caso alguns não lembrem o foco dele é em mudar a posição dos links então ele faz um link que possui um efeito de se mover é, nas zonas do campo pra onde ele mesmo estiver apontando então você faz esse link 2 na extra monster zone ele consegue ir pra zona de baixo e continuar andando pelo campo porque ele também aponta pro lado tem um link 3 que faz a mesma coisa e aí existem efeitos que ativam à medida que eles vão se movendo é interessante é um tanto quanto inusitado pra dizer a verdade e finalmente ele possui poucos membros né, então não conseguimos ver muita coisa dele ele andar pelo campo por si só não vai ganhar duelos e por conta disso ele também tá assim na faixa dos decks não recomendados pra duelo nós teríamos por ter mas quem escolhesse jogar com esse deck ia tomar muita porrada dos outros é Marinceis Marinceis já está entre nós aqui no card game físico é é um link spam consistente não é todo dia que você dá uma normal suma ou transforma isso no link 3 ele tem uma boa recuperação de cartas o tempo todo ele manda alguma coisa pro grave e retrace pra mão ou ele invoca de alguma forma pro campo isso é muito bom ele consegue buscar as peças do combo que ele tá precisando no caso você tem um link 1 que busca a carta mágica que vai ser o campo por enquanto é falando de todos os membros do arquétipo inclusive se não foram lançados no card game ainda aí nós estamos falando de um deck extremamente poderoso que consegue descer um link 4 é imune aí feito se for feito com o Crystal Hot que é o link 2 lá dele é se o campo estiver ativo e algum monstro for feito usando o Crystal Hot como matéria nesta Monster Zone ele é inafetado e aí o campo equipa um bocado de Marinceis link nesse e ele faz um negócio bem louco mesmo e é meta isso aqui é um deck meta é um tier 1 sem dúvida é um forte candidato a vencer a maioria dos torneios que rolassem dentro do mundo Ciberson Topologic Topologic tem efeitos devastadores Bomber Dragon destrói tudo Gumblade descarta a mão quase toda do oponente Baena banhe as Spell Trap cara assim o Zero banhe literalmente tudo banhe o campo todo então assim qual o problema do Topologic é que ele não possui membros de main deck não possui membro de main deck então é uma caixinha de ferramentas aí que qualquer um poderia usar e assim se for pra pensar num deck puro fica difícil de classificar nesses termos mas enfim quando eles entram em campo eles fazem muita diferença é um tier 2 aqui sem dúvida sem ter muito o que discutir em seguida vamos falar imediatamente do deck mais próximo do que viria a ser suggestivamente o main deck do Topologic que é o Topologina Topologina faz muita invocação especial ele simplesmente vomita os bichos lá no campo de uma forma muito fácil o único defeito do Topologina é que ele não tem nenhuma interação com o oponente nenhuma nenhuma mesmo então assim um Topologina focado em invocar os Topologic aí você consegue uma interação realmente boa porque você dá especial dos Topologina no turno do oponente onde os Topologic apontam para trigar seus efeitos isso é uma interação boa mas não é obrigatória os Topologic não pedem Topologinas como matéria os Topologinas não dão efeitos adicionados aos Topologics que são arquétipos a meu ver que são correlacionados como sendo da mesma série mas que eles não são exatamente a mesma coisa é por isso que eu estou avaliando separado e avaliando separado pensando no Topologina como uma engine de invocar Links independente de quais Links eles vão fazer se vão ser os Topologic ou não eu por essa falta de interação que eles tem ele me lembra muito o Saibese Puro o que o Saibese Puro faz vomita um monte de monstro no campo para fazer Links independente de quais Links sejam então é isso que o Topologina é ele está no nível do Saibese Puro do Storm Rider do Gegou é um deck for fun tier 3 aqui por falar em caixinhas de ferramenta nós temos aqui o Code Talker Code Talker tem infinitas invocações especiais porque me resolveram lançar uma spell que busca um bicho de cada atributo para cada Code Talker do respectivo atributo que foi invocado existem 6 então é uma carta mágica contínua que pode buscar 6 cartas no mesmo turno isso não deveria existir mas cedo ou mais tarde isso vai dar algum problema estranho Code Talker faz muita invocação especial devido a essa quantidade absurda de cartas que ele consegue buscar para a mão isso permite com que ele tenha acesso a Extra Link que é uma coisa que parecia que ia ser o ápice da temporada Link do formato Link e foi muito forte durante um tempo o Topolotic Gumblar se beneficiou dos decks que faziam Extra Link lá no tempo do Golki mas assim de todos os decks é que Saibess Code Talker é o único que faz Extra Link consistentemente entre aspas ele tem muito suporte direto e indireto porque quase todos os suportes para Saibess beneficiam Code Talker e ele tem suportes próprios dele que beneficiam os Codes Talker ele tem aqueles Codes que são de Main Deck que fazem Link da mão e eles são usados da mão para fazer um Link e ainda buscam cartas para mão ou mandam para o cemitério é muito muito agressivo a forma como o Code Talker joga ele pode chegar muito longe ele tem uma interação razoável com o oponente razoável porque agora ele já tem uma Counter Trap isso é interessante ele meio que imita o Salaman Grit nesse aspecto ele consegue setar uma Counter Trap que nega e bane chega a ser melhor do que a do Salaman Grit o problema dele é que ele é sensível a Hand Trap muito sensível mesmo não é nada difícil para um combo de Code Talker e ele é bem propenso a fazer o Link 5 o novo Firewall que é o Firewall Link 5 é aquele que consegue se aproveitar de você ter fusão 5, Exceed e tal no cemitério para aí você ganha contadores e para a quantidade de contadores você consegue negar efeitos e se você nega efeitos dentro da fase de batalha depois que você já declarou o ataque você nega o efeito depois de negar o efeito você consegue atacar de novo então ele consegue deixar esse bicho Link 5 no campo com 4 contadores podendo negar 4 efeitos por turno mas como esse bicho não é um Code Talker nós fomos nos limitar aos Code Talkers eles já não são tão absurdos assim os efeitos isolados dos Code Talkers não são equivalentes nem os dos Topologic por exemplo então você tem aqui um Decode negando um efeito que dá alvo você tem um Transcode que ressuscita do Grave impede de ser alvo de efeitos isso é interessante aumenta o ataque isso sim é um dos melhores Codes mas aí você já vem para um X-Code que tem um efeito defensivo você tem um Encode que é uma coisa mais para a fase de batalha um negócio já mais específico vale o mesmo por Power Code enfim Ele é um Tier 2 ele venceria alguns turnês de vez em quando toparia com alguma frequência mas a meu ver ele não está no nível do Salamangri Inguinista Marincense vamos falar agora do único deck Ciberso que não apareceu no anime foi lançado Card Game e em breve estará em nossas mãos eu não gosto do nome que esse deck vai ter quando for lançado realmente eu acho que Process Layer seria bem legal mas enfim chame como você preferir Zank Process Lays Match Mac enfim esses caras fazem muitas invocações especiais e é um dos decks mais geniais que já foram lançados porque são raras as vezes que você consegue ter o efeito de uma carta atrelada ao nome e à arte isso é uma coisa rara no Yu-Gi-Oh quando a Konami resolve fazer geralmente ela faz bem feito mas talvez por isso não existam tantos você tem uma carta que se chama divisão tem divisão no nome faz o que divide o ataque do monstro do oponente você tem uma carta que tem subtração do nome a arte dela representa a subtração e ela subtrai o ataque do monstro do oponente você tem a adição que adiciona você tem a multiplicação que multiplica então isso é fantástico quando você consegue fazer com que a coisa além de ser bem bolada ela ainda seja consistente e eles tem um fácil acesso ao principal monstro do deck que é o Syncro nível 12 você só precisa descer dois bichos nível 4 sendo que um deles transforma o outro no nível 8 e pronto 8 e 4 e 12 é muito fácil é muito tranquilo fazer a carta mais forte do arquétipo inafetado por tudo cheio de ataque podendo atacar duas vezes dobrando o dano é uma coisa absurda é um deck OTK provavelmente vai dar o que falar quando for lançado aqui quando nós pusermos as mãos nele realmente é um alto potencial de OTK é um deck que ele quer jogar segundo o tempo todo porque a melhor jogada de turno 1 dele aí é que tá quando a gente vai falar de turno 1 a gente já começa a falar mal do deck porque ele tem fracas jogadas de turno 1 basicamente é dar um jeito de mandar 3 bichos pro grave e setar a trap pronto é o que ele consegue fazer no turno 1 porque quando o oponente começar a jogar ele ativa a trap invoca os 3 do grave faz um exit lá que tem efeito de trichula e é a interação que ele tem com o oponente por conta disso a meu ver ele não seria meta aqui nesse cenário fictício mas ele seria um tier 2 que surpreenderia e venceria alguns torneios eventualmente e assim ficaria a nossa tier list do mundo ciberso um local criado pelos ignis onde somente decks ciberses podem ser usados tier 1 metagame salamangriti ignista e marins e no tier 2 os rug seriam amartos legios as engines focadas em invocar topológica e coditalca e o matchmack nosso deck OTK que quando ele quer ele ganha e o forfanzão seria o saibese puro as stormriders e golem topologina e os decks não recomendados para uso em torneio seriam hydra driver e o the scale bom galera esse vídeo foi meio louco na verdade porque nós estamos aqui elocubrando sobre coisas que jamais aconteceriam mas se acontecessem seria bem interessante nós temos o desejo de criar esse torneio nós queremos implantar esse formato assim que esses decks a medida em que eles forem sendo lançados nós vamos sim tentar criar torneios onde somente decks ciberses podem ser usados e aí nós queremos ir até onde vai a criatividade dos nossos amigos bom então é isso galera muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima